E aí galera fiada, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito desse cutelo chinês produzido lá pelo meu amigo Lucas Lefa por encomenda de um dos integrantes lá da Brazilian Blades vocês logo vão vê-lo por lá mas antes de prosseguir eu gostaria de pedir a sua inscrição no canal o seu like, o seu compartilhamento pra o YouTube entender que o conteúdo é relevante e sugerir o vídeo pra outras pessoas quem puder comentar também sempre ajuda na divulgação do canal então falando da faca esse é um cutelo no estilo chinês eu vou tirar ele aqui da bainha esse aqui é um cutelo no estilo chinês não sei se o pessoal é familiarizado mas os cutelos chineses eles tem essa característica de serem mais quadrados e serem mais finos do que os cutelos de carne então a gente tem uma peça aqui bem bem volumosa realmente aqui eu acredito que ele deu até uns 20, 21 centímetros de lâmina eu vou confessar que realmente eu eu falhei em não ter feito essa medida aqui mas enfim as outras medidas eu vou conseguir mostrar pra vocês então é uma faca como vocês veem bem grande tem um perfil de corte bem diferenciado aqui vou mostrar pra vocês o desbaste assim que a minha câmera focar aqui vocês podem ver ela tem uma espessura de espinha ela vem até aqui assim mais ou menos na mesma espessura e aqui assim ele começa a afinar até uma ponta bem fina então essa é uma faca grande uma faca pesada uma faca aqui cujo peso e o formato a proposta é que ajudem no corte ao mesmo tempo vocês conseguem ver que ele tem uma certa barriga então isso ajuda porque como vocês podem ver ele mesmo com esse tamanho todo ele rola aqui na tábua então o que acontece é que isso torna o corte mais fácil se ele fosse 100% reto quando a gente fosse cortar era muito mais provável em vez de pegar o fio pegar aqui a ponta ou o calcanhar então como ele tem essa curvinha a gente quase sempre vai acerto o corte com ele o cabo é feito de celero que é um material sintético é uma fibra sintética que enfim é uma fibra inerte que não não pega bactérias não tem problema de molhar enfim é um material bem bem adequado pra cabo de faca com certeza não vai ter problema nenhum com esse cabo aqui ficou super confortável na mão como vocês veem aqui esses cutelos chineses eles tem por característica esses cabos curtos então a pegada é essa aqui fica uma faca bem grande mesmo na mão como vocês veem a gente trabalha aqui ou assim no pinch grip ou aqui quando quer ter uma alavanca maior então eu vou fazer as medidas agora pro pessoal ver vamos primeiro medir aqui a altura maior a altura desse monstrim é uma faca que tem como vocês podem ver aqui praticamente 10 cm na maior largura agora eu vou medir a espinha pra vocês verem 2.6 cm aqui atrás vamos ver aqui no meio 2.5 cm e vai ter inteira a mesma espessura e aqui na frente 2.5 cm também então vamos ver aqui qual é a espessura dele 1 cm acima da linha de fio 0.7 cm vocês veem que já afina aqui na parte do meio 0.5 cm e aqui na parte da frente 0.4 cm aqui na ponta 0.5 cm agora vamos ver 2 mm acima da linha de fio 0.3 cm aqui na traseira 0.3 cm aqui no meio vamos ver 0.3 cm e aqui na frente deve ter alguma coisa nesse sentido também aqui na frente tem 0.2 cm aqui na ponta então claro né galera isso aí em nenhum momento uma faca dessas a intenção é que seja uma faca laser a ideia é ter uma faca grande pesada para lidar com o corte de legumes e vegetais e eventualmente carnes também se precisar rachar um osso alguma coisa assim não é tão adequado quanto um cutelo tradicional porém vai ser mais resistente que uma faca fina eu vou mostrar agora o peso para vocês 501 gramas então com certeza são 501 gramas de aço carbono 1070 que vão fazer um estrago legal na hora de cortar os alimentos a faca veio super bem afiada lá pelo Lucas embora seja uma faca enorme ela corta papel aqui sem nenhuma dificuldade como vocês podem ver uma faca bem afiada mesmo eu até antes fui lavar ela ali e me e me cortei aqui a ponta do dedo sem querer está bem afiada então está de parabéns aí o Lucas pela pela afiação e agora eu vou reposicionar aqui a câmera para mostrar o corte de alguns alimentos bom galera então voltando aqui eu vou mostrar o corte de alguns alimentos para vocês verem como é uma faca que ela pode ser mais bruta ou mais delicada então eu vou fazer aqui um corte de gengibre para vocês verem como ela pode ser delicada mesmo sendo uma faca enorme eu consegui aqui só tirar meia fatia de gengibre sem dificuldade nenhuma ela consegue fazer tarefas mais delicadas claro que ela não é uma faquinha delicada mas ela consegue fazer tarefas mais delicadas com certeza com o meu gengibrezinho aqui apesar desse tamanhão todo por outro lado eu vou usar o pimentão para mostrar que se a ideia for uma um uso um pouco mais agressivo perdão ela é super indicada também aliás é para isso que ela é nesse nesse tipo de uso que ela brilha com certeza então vou mostrar aqui para vocês dificuldade nenhuma o pimentão o pimentão aqui está meio velho então ele está meio meio mole mas como vocês veem a faca tritura ele sem dificuldade nenhuma agora vamos ver aqui como é que é a questão do de soltar o alimento então um ingrediente bem chato para esse tipo de uso é a batata então eu vou tentar fazer aqui uns quadradinhos para mostrar para vocês como é que a faca se comporta super suave aqui o corte dificuldade nenhuma realmente muito boa de usar eu estou usando ela aqui a primeira vez agora com vocês mas ela realmente está caindo dentro da batata a batata não gruda nela a batata é um alimento chato porque ela algumas tem muita água então é realmente complexo de cortar então aqui gente eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar aqui para vocês fazer um brunoise de batata para vocês verem como é uma faca versátil que pode ser tanto usada de maneira mais agressiva como de maneira mais delicada como eu estou fazendo agora muito boa de usar muito tranquilo corta super muito fácil realmente o peso da faca ajuda no trabalho estou achando bem interessante talvez se eu fosse mandar fazer um para mim talvez eu fosse mandar fazer um pouquinho mais curto porque eu gosto do peso mas talvez ele pudesse ser um pouquinho mais leve para o meu gosto pessoal faca não é minha então não tenho que opinar nesse sentido vamos ver aqui como é que ela vai na cebola agora lá se vai o belo acabamento aqui do meu amigo que botou na cebola a gente já sabe que vai oxidar eu vou deixar um paninho aqui para ver se o Lucas consegue entregar essa faca para o dono sem estar tão com tanta pátina impressionante a suavidade com que ela corta a cebola por ser uma faca desse tamanho impressionante então galera eu vou cortar essa cebola aqui de duas formas metade dela eu vou cortar julienne que são as tirinhas e a outra metade eu vou cortar brunoise que são as quadradinhas então vocês me perdoem a minha falta de jeito com a faca porque realmente é a primeira vez que eu estou usando eu não quis usar ela muito antes de fazer o vídeo para ela não ficar com muita pátina eu queria mostrar ela novinha então vocês me perdoem a falta de jeito qualquer coisa com certeza é muito mais qualquer dificuldade muito mais da minha falta de familiaridade com a faca do que com com a qualidade da faca em si então vou cortar essa cebola aqui para mostrar para vocês dificuldade nenhuma realmente uma delícia de usar é surpreendente realmente dá para entender porque aqui na China tem tanta gente usando esse tipo de faca é muito gostoso de usar eu estou bem surpreendido agora vamos para o corte brunoise aqui como vocês veem a ponta penetra bem fácil na cebola com um movimentinho para trás aqui ela praticamente cai dentro da cebola vamos ver se ela corta bem a cebola nesse sentido nossa se é uma faca desse tamanho entrando fácil assim na cebola e sem desmanchar ela é bem é bem difícil de fazer então vou cortar aqui os quadradinhos para vocês verem e para já encerrar aqui o nosso review para não ficar muito longo realmente a faca é um pouco pesada assim eu tenho ela é muito gostosa de usar mas eu ainda não estou totalmente habituado com ela então eu não estou fazendo os melhores cortes possíveis mas o produto em si está muito aprovado gostei muito de usar gostei muito da sensação e eu tenho certeza que o rapaz lá da Brazilian Blades vai ficar bem bem feliz com o produto que ele vai receber porque a faca realmente é show de bola meu amigo Lucas lá está de parabéns novamente e era isso galera espero que vocês tenham gostado e um grande abraço fiquem com Deus é uh